Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar aqui e... já era. Isso parece que vai demorar um pouco, hein? A sensação que eu tenho no game é que eu tô jogando com... uns 200 de pingue... por causa da... do alunos da placa de captura. Vejamos... Cadê o bichão? Ué? Ah, tá ali em cima. Ok. Easy peasy. Vamos lá. Só falta o branco. Vamos começar com... Outro branco, o bran... Ah, levei. Não levei, não. Puxa. Vambora. Não? Não deu branco. Achei. Aí. Estou sentindo uma treta. Da hora. Você vai me ajudar. Da hora. Aí, mano. Pera, 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 pera. Precisava dar uma... afiada no rolê. Tô batendo no lugar errado, só pra ajudar. Será que isso aqui... Será que isso aqui... Será que eu consigo fazer uma... Uma arma... já, nova? Porque isso aqui é do... Rank 2. Dos monstros do... Master Rank 2. Não? 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 Não dá? Putz, agora eu preciso... Dar aquela afiada no rolê. Pera aí. Inclusive, aceito dicas, viu? No game. Agora vai, agora vai. Foi. Ah, o bicho tá meio torto já. É impressão minha. Talvez, talvez. Puxa. Pera. Já deixou achar o... O timing certo. É muito bom você poder... Ter assist help. Nossa, não deu tempo pra ajudar ela. Aí, vambora. Porque... Pelo menos no meu caso com o belly. Se eu estivesse sem belly, suave. Aí, vai dar uma agilizada pra gente. A gente não vai demorar tanto tempo num bichão qualquer. Cadê? Tá aqui. Oxe. Oxe. Cadê? Aqui. Ok. Vamos ver. Nossa. Pra quê? Cadê o nu? Nu Barry. Boa. Ah, tô acostumando com o comando, vai. Ok. Ui, ai. Levei. Não, levei não. Valeu. Tá bom. Vamos aproveitar pra... Pegar uns itenzinhos. Vamos. Deve ter aqui. Não tem. Ok. Nada. Não. Nada. Legal. Vem cá. Caraca, tem... As duas... NPC tão empolgada. Empolgadaça. Cadê? Ah, tá aqui. Boa. Easy peasy. Vambora. Ok. Uh, rapaz. Você vai ajudar. Faz... Ah. Quer saber? Preguiça de atrás de outro bichão. Já era. Porque ele já deu pra... Montar. De novo? Uh, rapaz. Três... Boa do nosso. Caraca. Aí é uma delícia. Mais uma parte quebrada. Ok. Ih, o bicho tá exausto. Ah, ele abri. Não. Não. Easy peasy. Vai. É pra ir. É pra ir. Quando o bicho começa a ficar... Mais pontão é mais fácil acertar. De novo, velho. Mas já... É um bom sinal é que... Tá dando certo. Chegamos a... 20 minutos de gravação. Talvez eu tenha que dividir. Talvez não. Vamos lá. Cadê o bichão? Em teoria, tá aqui na frente. Cadê? Ah, tá ali. Oxi. Mandando ver no... No runguinho. Beleza. É o que eu preciso. Ok, ok. Cadê? Cadê? Não. Não, 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 não. Pera. Pera. Ah, mano. Ah, ele é bem. Ou não. Beleza. Ele já tá fraco. Ok. Nossa. Pera. Vamos com calma. Ela vai... Parar? Vai. Parou. Uh, não parou, não. Lascou. Pera aí. Deixa aí. Caiu? Caiu? Não. Fiz coisa errada. Fiz coisa... Ai, caiu. Pera. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Capturada. Ó, meu drop. Nenhum item por aqui, né? Eu preciso de um set novo. O meu tá parecendo que eu tô no carnaval. Não é esse, porque é o Liyard. Legal. Ah, não veio nada de especial. Criou uma gemma. Criou uma gemma. Sei lá. Depois a gente vê o que faz com ela. E é isso. A gente vê o que faz com ela. É isso. E aí, o que faz com ela? Olha aqui. Me diz. O que faz com ela? É isso. E aí, o que faz com ela? É isso.